Não Eu não posso lembrar que te amei Não Eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Eu quero saber onde chegar Quem sabe na volta Eu te encontre no mesmo lugar Vida Vou indo Caminhando Sem saber